Fala moçada, aqui é o Tarsio e como vocês podem ver, hoje eu estou... É isso aí, hoje eu estou no Janelas pessoal, tive que fazer um trabalho, estou tendo que fazer um trabalho específico aqui no Janelas, mas vamos lá, vamos ao Sublime aqui, ele é muito bom também, é o irmãozinho mais longo do Vim aí, mas dá para fazer muita coisa legal. Então, hoje eu queria mostrar para vocês, gente, uma maneira diferente, que tenho certeza que é uma maneira nunca antes vista por você, de se fazer um IF, de se fazer um ELSE, tá? Vamos começar com o básico, aqui tem um IF ELSE, só para a gente ver, um IF ELSE, normal, essa maneira PSR, eu ainda estou me acostumando, pessoalmente eu prefiro desse jeito, só que o pessoal do PSR não deixou, né? Que pena, tenho que me acostumar com a outra. Tá, tem a maneira que o pessoal chama de um modo ternário, que seria algo como, por exemplo, aqui eu vou dar um eco de alguma coisa, então eu faço aqui uma condição qualquer, logo depois da interrogação, eu coloco que isso é verdade, um é igual a um, se não, vamos ver o que vai acontecer, aí, deu true, por quê? Um é igual a um? É, então, ele colocou o true, se não, ele teria colocado falso, se eu colocar um é igual a dois, obviamente, ele vai colocar um falso, esse é o modo ternário. Tem, também, o pessoal chama do modo ternário simplificado, por exemplo, eu tenho uma variável aqui, name, tá, então, eu quero, sei lá, testar alguma outra coisa, user, se tiver essa variável, se tiver essa variável, o true vai ser essa mesma variável, se não, o nome vai ser default, tá? Isso, obviamente, vai escrever aqui na tela, depois que eu der um eco, né, user, vai escrever na tela, zero, beleza. Agora, se eu não tiver, vou só desabilitar aqui o erro, o report, se não vai encher o saco com erro, então, eu vou, essa variável não existe mais, e user vai receber default, tá? Eu consigo fazer isso, suprimindo o valor que é igual a primeira condição, então, eu chamo de modo ternário simplificado, não sei se é um nome oficial, não sei se já existe, enfim, o resultado vai ser o mesmo, eu simplesmente omitindo, se a condição for a mesma que o true, eu posso omitir isso, que ele funciona. Tá legal, até aí tudo bem. Agora, o que eu conheci há pouco tempo, olha só, vivendo e aprendendo, achei muito interessante, é o seguinte, é o seguinte, vamos supor que eu tenha uma variável qualquer, tá? E uma função. Tudo bem, só vou mandar escrever na tela aqui, verdade, tá bom. Olha que interessante, não sei se você conhecia. Eu posso colocar uma condição, sei lá, 1 é igual a 1, and is true. O que que isso faz? Vamos ver o resultado? Verdade. Olha que interessante, ele vai testar a condição, e se for verdade, ele vai chamar essa função. Aqui não é if e else, ele tá testando se é verdade, entenderam? Então, vamos supor que eu coloque 1 é igual a 2, ele simplesmente vai fazer nada, porque é mentira, e nós não estamos tratando aqui o else. falso. Agora, por exemplo, se tivesse uma função, deixa eu até duplicar aqui, is false, mentira. Aqui, ao invés do end, eu coloco o or, e chamo falso. Ele vai exibir em tela, mentira. O que que acontece? Ele vai testar se a condição é falsa, somente. Então, a primeira, ele vai testar se é verdadeira, e a segunda vai testar se é falsa. Só isso, quando você precisa de um condicional rápido, mas não quer fazer a contraparte. O primeiro, testa se é verdade, o segundo, testa se é mentira. Tá legal, pessoal? Pessoalmente, eu acho, assim, muito, muito interessante, e, com certeza, vou passar a usar a parte daqui. Acho que você deveria também. O código fica mais enxuto, como alguns gostam de falar, e fica um código elegante, e é divertido, não é verdade? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí